Salvador registrou um aumento de 15% nos crimes de roubos de veículos nos dois primeiros meses do ano em relação a 2021. Parar o carro na rua mesmo durante o dia tem se tornado cada vez mais perigoso. Início da tarde de sábado, dois criminosos descem de um carro vermelho e abordam um casal que tinha acabado de estacionar. O homem de camisa vermelha aponta uma arma para a mulher e pega a chave do carro da mão dela. O outro entra pelo lado do carona. Eles saem de ré com o veículo roubado. Segundo a polícia militar, rondas foram feitas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. Na última sexta-feira, um outro roubo de carro também foi registrado por câmeras de segurança. No bairro da Pituba, na rua Emílio Odebrecht, perto das seis horas da tarde, dois veículos foram roubados. Um homem fazia um serviço na parte interna de um carro, em frente a um prédio, quando foi abordado por homens armados. Do outro lado da rua, um morador que estava dentro do veículo foi abordado por outros criminosos. Um dos suspeitos chega a apontar uma arma de fogo para a vítima. Os criminosos saem com o carro. A ação criminosa, ela vai de acordo com a oportunidade e a facilidade que a vítima permite. Nós observamos que em diversas ações desses grupos, eles atuam justamente utilizando do fator surpresa. E também, interessante frisar, esse roubo mesmo na Pituba, ninguém manteve contato com 190. Inclusive, eles roubaram o veículo e logo em seguida, estavam realizando roubo a transeuntes pelo bairro da Pituba. Se alguém tivesse visualizado, informado a polícia, possivelmente esses indivíduos poderiam estar presos nesse momento. Salvador registrou uma alta de 15% nos crimes de roubos de veículos em 2022, na comparação com o mesmo período de 2021. Do começo do ano até o dia 3 de fevereiro, foram 453 casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Os criminosos roubam carros com os mais diversos objetivos. Entre eles, segundo a polícia, há o desmanche para a venda de peças e até a revenda ilegal dos veículos pela internet. Temos também situações em que o indivíduo rouba o veículo para poder realizar roubo a estabelecimento comercial, roubo a transeuntes, roubo diversos. Temos também situações de indivíduos que utilizam do veículo para sua venda, de forma ilegal, através de documentação falsa. Isso aí em diversos sites de comercialização. Este motorista de aplicativo que não quis se identificar, teve o carro roubado na última sexta-feira, após atender uma chamada de um suposto cliente. O criminoso estava armado. Até agora, o veículo não foi encontrado. Quando a sinaleira abriu, a gente só andou 300 metros, ele botou uma pistola em minha no seu assalto e falou que eu fazesse o que ele mandasse. Entendeu? Mandou entrar na estrada do Curralinho, entrei na estrada do Curralinho, ele subtraiu o meu dinheiro, levou o meu dinheiro, meus documentos, habilitação, minha carteira, meus cartões de crédito. E aí mandou descer do carro que eu fosse andando. Desci do carro, fui andando, ele assumiu o volante do carro e desceu sentido paralelo. Estou na expectativa de encontrar o meu carro, porque é um instrumento meu de trabalho, é de onde eu tiro o sustento para a minha família. Então, estou na expectativa para ver se eu encontro o meu carro.